Nesse momento, nós vamos prosseguir e eu perguntaria ao Silas se ele trouxe alguma coisa pra que Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Silas discípulo para a aliança que este momento vai fazer. Amém. 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 O coração está preparado. Amém. 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 Agora sim. Amém. 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 Cone béné. E a pergunta foi para ela que a nossa presença seria como antes de tivéssemos ter acontecido. E hoje, mais do que a gente não tinha acontecido, mas eu não consegui descrever o que deu, né? O nome do meu companheiro terminou e finalmente disse que eu queria a inspiração para fazer a letra. O nome do meu companheiro. O amor nos dói, o amor da vida, o amor nos dá. O amor nos dói, o amor nos dói, o amor nos dói. 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 O amor nos dói. O amor nos dói, o amor nos dói. O amor nos dói. Se não, Deus nos dói. Você é tudo que eu faço, preciso Você é tudo que eu faço, preciso Você é tudo que eu faço, preciso Acaba de fazer, eu vou pedir neste momento que os noivos se ajoelhem, que eles se coloquem em pé E nós vamos convidar aqui o nosso pastor, o presidente da nossa igreja, o presidente do restaurante O pastor Luís Dede Farias vem para fazer essa passada Agradeço a ti a felicidade que está neste lugar Participando dessa situação importante Que não foi criado pelo homem Mas foi tu mesmo que achou Que essa seria a tua alma E agora eu te peço que a tua bênção esteja determinada para este lado A presença do teu anjo nesta casa Senhor, que não venha faltar o alimento Calçado e aberto E o mais importante é a tua graça Muniza esse casal contra qualquer tipo de identidade Amém E que sempre eles possam desfrutar da tua companhia Amém Glória a ti em nome do Senhor Jesus Amém Mediante os votos capazes de fazer Durante nós ministro do evangelho Diante da igreja do Senhor E os anjos do Senhor e o Senhor presente conosco Eu os declaro casado, esposo e esposa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém E se acertar